Não matar esse nego, esse nego foi quem me ensinou Esse nego da casa energy avec a camisa pura dele no professor Não matar esse nego, esse nego foi quem me ensinou Falma da mão, gente! Por favor não matar esse nego, esse nego foi quem me ensinou Esse nego da casa gallon, a camisa pura dele no professor Olho negros do Seia Olho negros do Seia Por favor, vou não matar esse negro Esse negro porque vencedou Esse negro da casa, cada camisa mudada é meu professor Olha o negociar, olha o negociar Olha o negociar, olha o negociar Olha o negociar, olha o negociar